E aí E aí E aí E aí E aí E aí Começar as aulas né amor Acabou as férias Acabou dormir até um pouquinho tarde Vixi Vai sem tchau É bom né Pra brincar né na hora do recreio Gente eu não sei vocês mas Eu adoro quando meus filhos São de férias né no caso Marco Porque dorme todo mundo mais um pouquinho Embora que eu não durma porque eu tenho uma alécia Eu Não tenho aquela obrigação De acordar naquele horário Levantar Não sei se vocês vão entender Claro que quando a alécia acorda Hoje seis e meia da manhã Pedindo leite Então eu coloquei a chupeta na boca dela Ela deitou Enrolei ela até agora Ela tá dormindo Vinte pras sete Pras oito Ela tá dormindo ainda Mas embora que ela acorde sete e meia Que é o horário dela acordar E seria o horário que o Marco Estaria terminando de tomar café Pra se ajeitar pra ir pra escola E eu tenho que me levantar Naquele horário Pra poder fazer o leite dela Porque ela não espera né Quando é muito cedo Que ainda tá escuro Ó Consigo Oi Ajudar Ok Porque as décadas que tá no meio Marco né Eu não me sinto cansada Nem tenho preguiça né Mas Porque eu não sei Eu levanto Faço as minhas coisas devagar No tempo Eu não sei gente Eu não sei explicar Eu sei que quando é período de aula Eu levanto todo dia aquele horário Saber que eu tenho que levantar aquele horário Aí me dá um cansaço Uma preguiça Eu não sei Eu não sei explicar né Enfim Coisa de De Natália Ela quer eu Vamos lá Vamos lá olhar Como é que tá o churumelo Churumelo Meu marido tirou essas grade aí Por causa que Ela tava pulando o beço em pézinha Aí ele ficou com medo dela se machucar E ela não caiu E ela não caia né Mas quando ela pulava o beço Mas ele ficou com muito medo dela se machucar Bom dia amor Zuzu Parabéns Que você conseguiu sair Mas mamãe Parabéns porque eu já tá acostumada a fazer isso Mulher Tu não sabe que eu sou uma menina muito Parfente Oi Chanel Oi Chanel A sua irmã acordou Oi Chanel O seu neném tá se Chumido Ale Rhô É O seu neném tá se Chumido Tim É É Oi Vamos lá. Vamos lá. Quando você não está afim de fazer nada, né? A não ser o básico, né? Dar uma organizadinha na casa, fazer o almoço, né? Começou as aulas. Você tem muita coisa pra fazer? Pois é, eu resolvi que eu não vou fazer nada. Nada, 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 nada a não ser o almoço. Então, não é nada, né, gente? A não ser o almoço e organizar, né, as camas. Porque quando eu organizar as camas, tá tudo bem. Aí, quando a gente amanhece nesses dias assim, eu me dou... E a casa tá podre e suja, tá cheio de confete no chão. Eu caí dentro das roupas quando a gente foi pro carnaval. Mesmo assim, vou me dar esse desfrute de não fazer nada. Nada. A não ser o almoço, como eu falei, organizar. Só que alguém aqui começou com ciúme. Começou com ciúme de novo. Começou com a carência. Ela dormiu, literalmente, na metade de mim e do meu filho. Que essa noite eu dormi aqui, porque... Como é o último dia de férias dele, eu dormi aqui com ele, né? E com a Alessia. Ela dormiu na metade, gente. Ela dormiu, ela sobe na cama. E dormiu na metade, embaixo do meu lençol. Na metade de mim e do meu filho. E de manhãzinha cedo, eu fiz um videozinho, eu vou mostrar. Eu acho que já mostrei aí. É todo tempo no meu pé, aí, pego um brinquedo e pra mostrar, pra chamar atenção, sabe? E fica me olhando, ela fica me encarando. Aqui não vai dar pra vocês verem, mas ela tá aqui em pé, me encarando. Porque ela quer tá grudada. E não pode, gente, não pode. Porque da outra vez, quando a Alessia nasceu, né? Da outra vez que eu fiquei grávida, a Alessia nasceu. Ela se hospitalizou por três dias. Tô ajeitando aqui as fantasias do Marco Lucas, gente. Não sei não. Organizar tudinho, aí resolvi ligar a câmera pra nós conversar. Aí, tô aqui organizando tudo. Porque ele tem mania de tá se fantasiando dentro de casa, sabe? Aí, ele vai e tira... Nesse ponto, o Marco é desorganizado. Ele vai e tira... Ele vai e tira e coloca de qualquer jeito. No único ponto que o Marco é desorganizado é nisso. Nisso, ele puxou a mim quando eu era solteira. Aí, é muita fantasia. É fantasia que não dá mais nele. Pega Siri, como diz na minha terra. Mas eu deixo aí que ele gosta de tá se fantasiando, pra brincar dentro de casa. Pense como ele gosta. Os cachecóis, que era pequeno. Olha, gente, eu amo animal. Todo mundo sabe disso. Não tem... Ah, Maria, eu amo demais, demais, demais. Mas esse aqui eu cortei, ó. Cortei. Pra fazer... Porque como tava pegando Siri, pra ficar pelo menos como um shortinho, sabe? Eu amo animal. Eu amo animais. Amo, amo, amo. Quando tá nesse preço aqui do ciúme, gente, é demais. É sufocante. Ó, eu cortei, ó. Pra ficar bermudinha. Acho que eu cortei até pra usar na Alessia, que teve... Acho que foi... Nem sei o que foi. Foi uma brincadeira aí que a gente tava fazendo. E a Alessia... Ah, porque quando a Alessia vê ele se vestir, ela quer também. Enfim, gente... Esse menino... É uma benção esse meu marco. Foi pra escola hoje. O que é, minha filha? O que você tem? É só mais um irmão que tá chegando. Você já sabe como é que funciona. Ai, meu povo. Eu já tô enjoada. Já tô cansada. E eu já tô com preguiça. Eu já tô com queimação no estômago. Que é assim. Tem dia que a gente tá bem. Tem dia que a gente tá ótima. Tem dia que a gente tá ruim. Tem dia que a gente tá péssima. Né? E assim a gente vai levando. Isso aqui faz de onde que ele usou? Faz do Zorro. Alessia usou de bailarina. E unicórnio. Uma mistura de roupa de balé com unicórnio. Enfim. Deu certo. Ele só não quis botar a capa do Zorro. Porque ele estava incomodando ele. Não vou botar. Não vou botar. E não botou não, viu? Não botou mesmo. Esse marco look é um gaiato. Enfim, gente. Vou terminar aqui de organizar isso aqui. Depois eu volto com mais alguma coisinha pra vocês. Acabei de finalizar o almoço. Coloquei pra Alessia. Coloquei o meu. Agora é só esperar o marco chegar. Já tá pertinho. Por isso que eu já adiantei. Porque a Alessia não espera, né? E se eu não começar a comer, eu fico passando mal. Eu fiz uma comida levinha hoje. Hoje eu fiz pire de batata, macarrãozinho na manteiga, feijão e bife de porco. O Marco já chegou, já almoçou, já voltou pra escola. Trouxe alguns papéis da escola. E eu vou ler e vou assinar abaixo. Que vem nesse envelopezinho aqui. A gente bota a data. A criança escreve aqui, dizendo o que é. Sobre o que vem no brief, né? Dentro do envelope. E o pai que vê, né? Aí bota a data e a assinatura. Como eu que tô olhando os papéis. O marido vai chegar tarde e eu boto a data e assinatura. Hoje é quanto? Cinco? Nas cinco e amanhã. Hoje é três. Hoje é quatro. A caneta tá falhada. Cadê o Nho Nho, hein? Tá ali o Nho, Nho, ó. Ali, ó. Vou pegar a chupeta dela. Fui lá. Hoje é quatro, né? Quatro, janeiro, fevereiro, março. Janeiro, fevereiro, março. Do três. Gente, eu tô tão avoada. Eu tava confundindo. Eu botei o quatro. Digo, não é o mês quatro. Digo, não. É a data quatro hoje da semana do mês três. Gente, cabeça de grávida, tá? Enfim. Aí, como eles não têm agenda escolar pra anotar essas coisas pra os pais, vem nesse envelope. Já sempre foi assim, desde o Jardim da Infanta. Vem aqui dentro. Vem tudo que elas querem fazer, que elas querem mandar pra gente. Vem aí dentro. Essa ruma de folha, né? Aí, o que tá dizendo que eles vão ter um passeio pro Zoologisha é o Museu de Zuri. O Museu de Insetos. É o Museu de Insetos e Amfíbios, eu acredito. Aqui tem dizendo que são insetos. Eles vão pro museu, dia sete. Em dois dias, né? Eles vão pro museu. Aqui, é, falando. Qual o ensino que eles vão começar agora, depois das férias do esporte? Porque aqui tem férias de esporte, que é a férias do inverno, né? Aquelas férias do Natal, as férias agora do esporte, aí vem as férias da primavera, vem as férias do verão, né? Quatro. Se eu não me engano, são só quatro. Aí não, aí tem a férias do outono, cinco férias. Então, cada início de retorno às aulas, o que eles vão tomar de lição na escola, elas mandam pra gente, pra gente pesquisar e estudar pra poder ensinar a criança em casa com os deveres de casa. Então, isso é muito importante. É, vir essa orientação pra os pais da escola, né? De que, pronto, agora eu vou começar com isso aqui, esse projeto, um projeto de trabalho, né? Na escola, aí tá o projeto, pros pais ficarem informados, né? Procurar pesquisar pra poder ajudar os filhos. E sempre depois das férias chega o plano novo escolar, de férias, de feriados e etc, etc. Sempre vem o novo, sempre depois de férias vem o novo. Quintalsbrief, quintalsbrief. Esse aqui é mais aprofundo. Esse aqui é mais aprofundo sobre esse ensino que eles vão ter agora na escola e de quanto eles têm que ir começar estudando, né? Isso quer dizer, aqui é informando quantos minutos de dever de casa a criança tem que se concentrar a cada fase escolar, por exemplo, o Marco tá na terceira classe. Ele tem que estudar 30 minutos em casa, tá? 30 minutos, mas não quer dizer que é 30 minutos direto. Estudou 10, porque depois de 10 minutos a criança já perde o interesse, começa a brincar, começa a ficar afadigada daquilo. Então, eu faço assim, Marco estuda 10 minutos, dou uma pausa pra ele. Dou uma pausa de 10 a 15 minutos pra ele, pra ele refrescar a memória, fazer o que ele quiser. Menos, eu não deixo ele pegar no telefone pra assistir vídeo, não. Aí eu dou essa pausa pra ele, ele vai brincar com a irmã dele, ele vai fazer seja o que for, né? Que ele queira fazer menos telefone. Daí depois ele volta, estuda mais 10 minutos. Se ele estiver de bem, dou uns 15 minutos. Pra ele estudar, e assim a gente vai indo até ele estudar esses 30 minutos, tá? Como agora depois das férias de verão, das férias de primavera, até as férias do... Não, gente, pera, que eu tô confundindo. Depois das férias agora desse esporte que teve, que acabou, que hoje é o primeiro dia que se inicia as aulas, até as férias, que é da primavera, que ele vai ter 3 semanas de férias. Então, são 5 semanas de agora, de hoje, até o início das outras férias, das próximas férias, que são as férias de primavera. Então, ele não vai ter dever de casa vindo da escola, pronto, não tem que fazer isso e isso, não. É protocolo über dein Hausaufgabenzeit. Esse é um protocolo do ensino do dever de casa, tá? Então, por exemplo, 4 do 3, que é o... Hoje é 4? É, 4 do 3, que é hoje. Então, ele vai ter que... Ela disse que ele vai ter que ler 5 minutos hoje. Marco, hoje tu tem que ler 5 minutos. Pega um livro e vai ler durante 5 minutos. Daí, ele vai anotar aqui o que ele leu, né? É, li, li tal livro, né, durante 5 minutos. Amanhã, a mesma coisa. Amanhã eu já mudo, amanhã eu já boto ele pra fazer matemática. Eu boto ele pra fazer 10 minutos de matemática. Ela disse que era só 5, mas como matemática ele tá mais... Hum... Eu vou botar ele pra fazer 10 minutos de matemática, porque ele tá com problema de dividir e multiplicar. Então, eu pego umas lições antigas dele, que já é da escola... Que ainda é da mesma classe, escola que ele tá da terceira série. Eu pego e boto e refaço aquilo ali pra ele, né? Aí dá uma arrepescagem na cabeça dele e não sai do protocolo estudantil dele, né? E assim ele vai anotando. Aí, ó, 4 e 5, essas duas. A Mitvor, que é toda quarta-feira. Eles não têm que ter dever de casa. É o dia livre da escola, é o dia livre da criança. Então, não precisa fazer nada. Aí, quinta e sexta, aí eu interlaco, boto na quinta pra fazer... Pra ler o livro. Na sexta eu boto pra estudar matemática. Sábado e domingo é dele. Total Zeit, diese Woche. Total de horas que ele estudou nessa semana. Ou de minutos. Aí, depois ele vai ter que fazer a matemática de quanto ele estudou tudo e anotar aqui embaixo. Pronto. Então, isso aqui vai até o final dessas cinco semanas agora. Que é justamente, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. São seis semanas, né? Até as próximas férias. E é isso. Então, foi isso que veio pros pais terem uma orientação, né? Então, é isso, gente. Eu vou encerrando o nosso vlog de hoje por aqui. E é isso. Eu te deixo com aquele cheiro no cangote. Meu abraço apertado. Meu, muito obrigada. Não te esquece de se inscrever no canal. De dar aquele joinha e de compartilhar. Pega esse link. Compartilha nas tuas redes sociais. Me ajuda na divulgação do canal. Já que tu gosta de assistir aqui. Tá? Se tu tem alguma dica, alguma coisa pra falar comigo. Escreve aqui abaixo. Que sempre que eu posso, eu rapidamente vou te responder. Tá certo? Então é isso. Tchau. Bom dia. Bom dia. Bom dia, amor. Oi? Ajuda. Depois vem pra cá. Tu quer que a mãe tira tudo aí de dentro? Mas tu sabe isso aí. Teu pai tirou isso aí. Porque tu tava pulando o berço. Ele ficou com medo de tu se machucar. Vem, anda. Deixa o belly aí. Já vou, chama. Ó. Gente, a Chanel tá um caso sério comigo. Acho que ela tá sentindo já que vem o neném. Ela tá um caso sério. De ciúme e querer atenção. Né, Marco? Vem, filha. Vem cá com a mamãe. Vem cá com a mamãe. Vem, filha. Vem cá. Vem cá.